Mabel e Mal! Já entraram mais alegres, né? É, entraram mais alegres, mas ainda falta o Oscar aí, né? O Tererê, tá faltando aquela alegria do Tererê, que sempre foi a marca do Mabel do Mal. O que o pessoal de casa acha disso? Eu queria ter a sua opinião, meu amiguinho, minha amiguinha. A falta do Oscar, né? Você tá fazendo falta se não tá? Tá, é claro que tá, né? A alegria não é mais aquela, com certeza absoluta, do Mabel e do Mal. Eles também, eles também estão sentindo isso, viu, meu amiguinho? Mas é, tá aí com 260 quilos, hein? O gigante Mabel. Tem 260 quilos, é mole? É brincadeira, hein? E os adversários? É o Grimberg e o Mike Newell. Vai ser o pastelzinho, né? Bom, tá aí o primeiro. O compressor é ele, hein? O Newell. E aí ele já foi jogado. Já foi jogado no tablado, na alavanca parcial feita ali pelo Mabel. E o Mabel tá chamando, olha lá. Daqui a pouquinho você vai ver o game, mas depois o show, Mike. Pois é, no nosso programa de hoje. Super Cat, a manchete, a grande jogada. Agora fizeram o tag, não tem nem chance, né? É, ali agora. E o... E o... O Wimber não conseguiu ainda sair dali pra fazer o tag com o Grimberg. Tá tomando tapa na orelha ali, olha lá. Brincadeira. Aí o Maul foi jogado. Ele podia ter feito o tag ali agora, olha só. E ele vem pra cima. Vem pra cima. Agora fez o tag. Olha lá o Grimberg. Aí ele pega ali o... O Mabel, olha só. Vai pra cima com tudo, com tudo. E agora? Não vai sobrar nada. Até o anãozinho contra o gigante. Olha lá. Fez encostamento, quase que quebrou o espinho. E o contrário. Olha lá, olha lá. Acabou a luta há muito tempo. Ele deu um nó. Ele deu um nó ali no... Comprime, velho. E agora esmagou tudo. E aí... E aí...